Fala galera, firmeza, Chapax aqui traz mais vídeo, bom galera, traz pra vocês episódio de vida real, vai deixando aquele like pra tá fortalecendo e compartilha com seus amigos, galera, é o seguinte mano, esse vídeo aqui tá sendo gravado ao vivo na plataforma Trovo, que é a plataforma que eu faço live todos os dias, beleza? Quer participar da nossa live? Clica no primeiro link da descrição, baixa o aplicativo Trovo e é isso aí. Outro recado galera, tô fazendo rifinha do iPhone 11 por apenas 5 reais, mano, Quer participar? Pesquisa aí chapax.com.br, né, que é o nosso site e adquira sua cota, ou então vai lá no meu Instagram que eu tenho destaque lá falando sobre a rifa, beleza mano? É só digitar www.chapax.com.br, beleza? Adquira sua cota por 5 reais pra você ser o ganhador do iPhone 11 zero, ou então 3 mil reais no Pix, beleza galera? É isso aí, tamo junto, bora pro vídeo meu irmão! Toma fio, canhãozão brabo aqui ó, Passar aqui na lombadinha de boinha né mano? Ele tá com a bola esportiva, mano, não tá baixo pra caramba não, tá normal ó, Ó a escadona! Olha isso, cê tá louco mano, Cê chama no acelero que eu venho pra se lombar a acelerar com tudo ó, Ó a fritada do bagulho véi, cê tá louco fio, Ó o carro do Claudinei ali ó, Olha o tanto de lombado que eles colocam aqui na base da polícia véi, Tá maluco, Deixa eu parar de frente aqui mano, peraí, Aí manobrar que bonitinho, Toma fio, ó, Cê tá maluco, mano, Sabe o que é que é a coisa mais linda, Se liga só, Olha isso, olha isso, Mustangão ali, Vê a BMW que dá pau no Mustang, Rapaz, Ah, o que é Larissa? Ah, beleza, Ah, vou marcar assim, Ninguém sai, Ó o negocinho pá, Ah, pode ir pá, Ah, Ah, Tu tá maluco, Cidadão, Tu quer morrer rapaz, Cidadão o que rapaz, Tu tá falando com a minha mulher aí ou comédia? Que? Tu tá falando com a Larissa aí rapaz? Quer morrer tio? Ah, Quer morrer tio, Tu quer morrer né rapaz? Só existe, Só existe, Só existe ela rapaz, Cê tá ligado? Ah, é né, Essa aqui ó, Vem cá ver então, Tá vendo aqui ó, Larissa Manoela, A menina que eu tô conhecendo, É ela? Não, Então cala tua boca mesmo, Agora só por causa disso, Tome então, Me respeita rapaz, Deixa eu falar um bagulho, Meu local de trabalho aqui, Vai me mexer o saco, O que que tu quer aqui rapaz? Mano, Eu quero pedir uma oportunidade pra você rapaz, Oportunidade, Que oportunidade rapaz? Porque você lembra, Nós antigos que eu participei com você, Um dia de polícia militar, Lembra? Naquela vez lá, Não foi atrás de um lado, É, Eu quase que eu perdi meu emprego, Mentira rapaz, Aí eu fui lá e participei, Com o Veste Bungo, Essa semana que passou, Tá ligado? Lá no exército rapaz, Eu era tenente coronel amigão, Peguei uma experiência boa rapaz, E agora, Eu quero te pedir, Pra você deixar eu participar, Uma vez na polícia civil rapaz, Valeu aí, Não tem mais o que fazer rapaz, Você não tá mal, Não tem mais o que fazer, Não tem mais o que fazer, Não tem mais o que fazer, Caramba, Quer estudar, Ó rapaz, Ó rapaz, O que que é mesmo, Faltigo rapaz, Tu tu virar as costas, Isso aqui é videogame, A gente tá jogando GTA agora, Nossa, Isso aqui é GTA ó, Isso aqui não é GTA não tio, Rapaz, Tu tu virar as costas, Pra mim tomar, Tomar pau lado amigão, Aqui rapaz, Você não quer que eu trate você, Como irmão, Você é meu irmão, Agora eu vou tomar uma porrada rapaz, Dá uma voadora rapaz, Eu chamo a polícia hein rapaz, Tá precisando que é GTA, Tá precisando que aqui, Tem moda invencível, Tá precisando que eu tomar um tiro, Tu morrer, E aí, GTA não rapaz, GTA lá não faz ver Que não é joga meu irmão, Então, Só que não é brinquedo não, Mas eu quero ver como, Mano, É só eu pôr colete rapaz, E mano, Eu era o crime rapaz, Eu sei mano, Eles é a má arma, Tá ligado, Aham, Sei, Tá ligado, Não, Chega, 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 Olha lá, Azuzão brabo ali ó, Aquele ali, Aquele ali é o trovão azul, Ah, Mas deve ser, Meu, Olha o trovão verde ali, Trovão verde não existe, Pau no GTR, Tá ligado, Calma aí, Que o GTR vai entrar no preparativo ali, Você vai entrar em choque rapaz, Tu tá te avisando migão, Tá meu irmão, Tu quer fazer um dia de polícia civil? Pode até fazer, Mas vai ser uma parada simples, Entendeu? Não vai ter negócio de tiroteio não, Não, Eu não quero tiroteio rapaz, Tá maluco? Tá, Então vamos lá dentro, Ver o que a gente tem pra investigar, É, E eu preciso de farda né rapaz, Roupa, Não, É polícia civil, Polícia civil não precisa de roupa, É, Mas eu preciso de uma jaqueta dessa aí, Fica querendo se mostrar né, Lógico, Aí eu vou lá dentro também, Aí alguém tirou uma foto e aí, E aí? Não, E aí vai falar que eu sou o policial civil, É, Chapinga, Vamos ver se as coisas do gordinho tá aí né, Porque ele deixa tudo largado, Ô, Vou te falar um bagulho, Você tá sabendo alguma coisa do véi mano? Eu tô sabendo alguma coisa do véi não, Por que que hoje? Não, Eu tava lá de boa, Do nada o véi, Alguém ligou pro véi né, O véi atendeu a ligação, Ele falou, Não, Pai, Meu irmão e pai, Não sei o que, Aí eu cheguei e falei, Que meu irmão o que véi? Ele falou, Não, Meu irmão de, Sei lá, Uma loja que lá, Não sei o que, Tá ligado? Que tinha uma loja lá, Que ele chama de irmão, Loja? É, Que chama de irmão, Nunca vi loja chamada irmão, Então, Aí eu falei, Mas eu não, Aí eu falei, Ó, Vem cá meu irmão, Essa mesa aqui é do gordinho, Olha nas gavetas ali, Vê se o coisa dele tá aí, O jaqueta, Essa aqui meu irmão, Que mesa bagunçada daqui, Pelo amor de Deus, Gordinho né, Rapaz, Deixa eu te pegar aqui, Peraí mano, Aê migão, Agora sim rapaz, Puxa na câmera aqui mano, Ô, Mas esse cabelo azul meu, Não vai dar bel não, Parsa? Ah, Seu cabelo tá vermelho também, Deixa eu ver como eu fiquei aqui, Né ladrão, Ó, Chama, Claudião, Respeito que sou civil, Agora rapaz, Eu tô procurando montagem aqui, Casos para estagiários, Peraí, Vem aí mano, É estagiário, Você nem é polícia meu irmão, Eu não vou te dar um caso, Mano, Eu fui tendente coronel por um dia, Rapaz, Daí meu irmão, Você, Não é mais, Você é mecânico dos ruim ainda, Dos ruim nada, Fiz, Sou dos bons, Tem um caso bom aqui, Ó, O nome do cara é Reginaldo Lavayeski, Nome de Playboy hein, Rapaz, Nome feita, 20 anos, Mora nos, Ah, Mora nos prédios da Avenida Rebouças, Segundo informações, O mesmo está sendo investigado, Por estar produzindo macos, Põe no apartamento, E revendendo em boate, Como assim, Não, Vamos lá então, Vamos embora filho, Tem o endereço aí certinho né, Acho que, É, Estou só pegando aqui os dados aqui, Tá, Vamos lá, Tome, Para você ficar esperto meu irmão, Boga as ideias, É, Confira rapaz, Tajaário, Tajaário é assim, Tajaário é assim, Tajaário é assim, Tajaário é assim, Preciso de uma arma também né rapaz, Tu acha que eu sou maluco, Vou pegar a arma da corporação aqui, Para dar na tua mão hein, Tu deu a arma da corporação, Eu já estou comendo, Cara, Tu já tem noção que eu estou arriscando o meu emprego, Para poder deixar você brincar de polícia civil, Não, Eu não estou brincando, Estou pegando experiência malar, Tá ligado né, Você vai virar, Então eu vou usar a minha arma mesmo aqui, Tá aqui ó, Aê, Aqui ó, A braba aqui ó, Faz esperto que não atire ninguém né, Tá, Rapaz, Tu está colocando, O emprego do gordinho em risco tá, Que você está trabalhando no lugar dele, Ah, O gordinho trabalhando ou não trabalhando, Não é nada rapaz, Não tem problema não, Ou não é pegar o que né, Tem que pegar as viaturas né rapaz, Não, Pegar a minha viatura, Eu não vou de Mustang não, Tá maluco rapaz, Até duro, Uai, Meu Deus, Será como é que tu pode ser filho do mesmo pai que eu né, Eu fico imaginando como é que você conseguiu ser o espermatozoide que chegou primeiro no óvulo rapaz, E eu fui o brabo fi, Ixi, Olha a viatura ali ó, É meio devagar hein, Eu vou falar minha, Minha, Minha rapaz, Então eu vou dirigindo rapaz, Fora o imundo, Aí ó, De tá aqui, Oi, Deixa eu te falar um negócio mano, Por que as vezes tem viaturas da polícia militar aqui rapaz, É, Convênio, Que? Convênio pô, Não tem espaço pra eles estacionarem, E também as ocorrências que eles trazem né, Pra gente poder preencher né, Pode crer, Cuidado com a minha suspensão aí, Que ela é nova hein, Eu tô vendo um carro chacoalha, Olha aqui, Chacoalha, Nossa, É nova essa barulheira, É a barulheira né pai, Tá maluco, Essa barulheira aqui é nova rapaz, É nova tio, É de 2002, Essa suspensão aqui, Entendi, Tá novinho então, Ó, Vamos meter marcha então, Pra onde que é? É lá pros prédios de Playball lá, Lá na Rebouça, Na Rebouça, Sabe a Rebida na Rebouça não? Olha o curvão que o bagulho faz, Ó, Nem sente a gente quebra a mola, Ficela, Segura Cláudia, Segura, Vambora mesmo, Aí amigão, Onde que é? Esse tal de Eclipse Tower aqui, Que se formou rapaz? É, Nesse Eclipse Tower aí mesmo, Rapaz, Você tá ligado que só mora a Playback aqui né, Malandro? É, Por isso né, Investigação, Segundo, Investigação cara é Playboy né, É, Não é pra ver a tua, Ó, Eita pro, O que é que tá ali parado ali na frente aí rapaz? Ih, Ih, Essa BMW aqui mano, Essa BMW aqui ó, Quando eu fui comprar uma BMW, Tinha duas BMW dessa daqui à venda, Essa branca e a minha mano, Aí essa branca já tava reservada mano, Nossa mano, Essa lambo aí, Caramba, Onde não é para a viatura hein Claudinho? Ah, Para em qualquer lugar cara, Isso aqui é uma viatura, Parar aqui mesmo aqui ó, Aí ó, Tá ligado que não é assim que para né, Não é de que para rapaz? É de frente pra rua né, Calma, Tô fazendo a manobra né, Tô fazendo a manobra aqui né amigão, Meu Deus do céu, Despreparado, Aí ó, Pronto rapaz? Aí ó, Bora ó, Chega aí, Cadê você rapaz? Chega aí, Qual que é a ideia? Aqui ó o seguinte, A gente tá lidando com pessoas, Com dinheiro, Tá ligado? Então, Tipo, Vamos ter um tratamento mais cordial, Mas se o bagulho pegar, Não tem a gente não, Filha, Tá falando no chão, Pra pôr o perigo, Esse maluco não tiver dinheiro, Meu irmão, Tu tá ligado que aqui nesses prédios mora o que? Juiz, Desembargador, Delegado, Só os cara a fita, Meu irmão, Aí tu mete a mão num filho de um cara desse, Tu tá ferrado, Tá ligado? Eu sei que tá muito maluco, É o sistema, É o sistema, Tá ligado? Você assistiu o Tropa de Elite? Assisti, Rapaz. Então, Capitão Nascimento fala o que? O sistema é foda, Entendeu? Então, Mas quando os cara Vacila, Rapaz, Capitão, É, Tá errado, Tá ligado que quando os cara chegam na favela, Eu mesmo já tomei muito mão na cabeça lá na favela lá, Filha, Os caras me expulachavam mesmo, Capitinho, Favelado, Mano, Vai ter mais, Bora. Ó, Negócio seguinte, Vai pegar o mandato, Tá com o papel, Tava aqui o papelzinho, Esse papel se chama Mandato de Busca e Acrianção, Beleza? Esse papel nos dá o direito de poder entrar na casa do cidadão e fazer qualquer busca, Entendeu? Não demorou então, Vamo lá, Vamo lá, Então a gente vai lá pedir pro porteiro levar a gente até o prédio do cara lá, Fechou, Fechou, O apartamento, Quer dizer, Mano, Tem que ensinar com esses caras aqui, Olha no mandato aí, Vamo ver as placas dos caras, De repente um desses caras aí já é dele, Né, Mano, Olha no mandato aí, Sabe o problema, Claudinho, Eu tava vendo, Esses caras não tem placa não, Deixa eu ver se o urso tem aqui, Porque a de trás ali não tem placa não, Mas, Chassi, Deixa eu ver aqui, Ih, Olha lá, Não tem placa não, É zero, Como você vai olhar o chassi, Se o chassi fica ali no capô, Não tem como abrir não, Fica no vidro, Tio, Tu é burro, Rapaz, Acho que não posso, Deixa eu ver aqui, Hum, Sei não, Esse carro tá sendo, Acho que foi importado esse carro aqui, Mano, É, Tem que ver, Porque senão vai ser, Vai passar, Amigão, Vai meter marcha aí, Tio, Tem que apreender também, Né, Fio, Depois não é ver isso daqui, Mano, Não tem não, Tudo zero, Mano, Você é louco, Vai lá, Vai lá, Seja homem pela primeira vez na vida, Vai lá falar com o porteiro, Caraca, Nem homem é xipido, Para de rebolar xipido, Caraca, Cala a boca, Rapaz, Para de rebolar xipido, O amigão, Beleza? Tudo bom? Beleza? Sou o policial civil, Xibunga aqui, Tranquilo? Tranquilo, Deixa eu te falar, A gente tá com o mandato, Como que chama o rapaz lá mesmo, Xib? É, É, Reginaldo Faris, É, Reginaldo, A gente tá com o mandato de busca aqui, Sobre o Reginaldo, Você poderia informar pra gente, Qual que é o apartamento dele, Qual que é o andar? Reginaldo, Certo, É, Eu tenho que ver o mandato, Eu não posso estar liberando, Pega aqui, Pega aqui, Aí, Pode olhar aí, O mandato tá aí na mão de sua mãe, Me segue aí, Menino, Ô, Beleza, Pô, O mandato tá aqui no bolso aqui, Né, Rapaz, Que nada, Eu tenho que usar lá em cima, Bora, Rapaz, Vamos chamar o elevador aqui, Que eu vou estar levando-se lá, Opa, Perfeito, Vambora, Aí, Pessoal, É nesse apartamento aqui, É esse aqui? Não, Beleza, É esse aqui, Muito obrigado, Parceiro, Obrigado, Bom trabalho, Por compartilhar com os policiais civis, Vou tocar a campainha aqui, Toca aí, Toca aí, Fica fora do olho mágico aí, Fica fora do olho mágico aí, O cara, Senão o cara vai ver, Não vai querer abrir, Vai atender, Rapaz, Toca de novo aí, Claudinho, Opa, Opa, Beleza? Vamos, Meu querido, Pode sair em um minuto, Trocar ideia com a gente aí, O policiais civil, Rapaz, Eita, Pega aí, Pega aí, Pega aí, E aí, Tio, Tá maluco, Rapaz, Cadê esse piloto, E aí, Parceiro, Ai, Ai, Caralho, Ai, Caramba, Tá maluco, Tá maluco, Rapaz, Fica quieto, Rapaz, Ai, Milha da mãe, Ai, Onde é mais, Onde é mais planta aqui, Vai, Tiozão, Tá, Apreta essa faca aqui, Vai, Senta aí no chão, Rapaz, Senta aí o comédia, Vai, Rapaz, Tá maluco, Rapaz, Tá maluco, O Claudio vem aqui, Não te pegou aqui, Pule, Te dá uma facada, Cadê ele, Deixa eu ver aqui, Deixa eu levantar aqui, Ah, Pegou no colete, Deu uma sorte em ti, Caraca, Mano, A pancada ficou no negócio aqui, É miserável, E aí, Maluco, Qual que as ideias, Rapaz, Tá devendo o que? Peco na perna dele, Tu correu por que, Malandro, Qual que as suas ideias, Fion? Hein, Tá surdo, Rapaz? Tomou um sujo, Tomou um sujo, Dá facada de polícia, Rapaz? Tá devendo, Playboy? Não tem nada aqui não, Tem nada não? Ó, Mostra o mandato pra ele aí, Tá aqui, O mandato tá aqui, Rapaz, Vai reverar essa merda inteira aqui, E o seguinte, Tu tá devendo sim, Rapaz, Quem tá devendo, Faz esse barato aí, Rapaz, Entendeu? Vambora aí, O Claudinho, Vamos procurar nessa casa aqui, Rapaz, Vou reverar essa miséria aqui, Vou olhar tudo aqui, Vou olhar lá em cima, Beleza, Olha lá, Fica de olho nele aí, Tô de olho, Tô de olho, Rapaz, Vou reverar aqui, Pai de baixo, Deixa eu ver aqui nessa cozinha, Tem que ver se tem alguma coisa aqui, No forno aqui não tem nada, Não tem nada aqui, Pode ver essa planta aqui, Miseras aqui, Caraca, Revirei tudo essa parte de baixo aqui, Não achei nada, Meu irmão, Miseras é essa, E aí, Novidade aí, Mano, Eu revirei tudo a parte de baixo aqui, Não achei nada, E você, Achou alguma coisa? Cara, Revirei tudo, Joguei a cama do cara pro alto, Pá, Virei nada, Mano, Será que esse playboy tá falando a verdade? E o pior é que ele vai, Bom, Ele vai ter que pagar, Pegar a pena, Vai ter que pagar a fiança, Tentou me atingir, Né mano? É, Mas o problema é que não era nem pra você tá aqui, Não é mesmo? Eita, Verdade, Caraca, Agora a gente vai ter que, Né, Fingir que não rolou nada, É, Tá, Mano, Tá, Vai, É, Mas peraí, Meu irmão, Vamos ver o negócio aqui, Mano, Tem nada que roja, Revirei, Para pra pensar numa coisa, O que? O apartamento, Ele é todo monocromático, Né? Sim, Preto com branco, Por que que tá a porra de uma parede toda colorida ali? É verdade, Bom, Claudio, Mas se você for ver, Mano, Tem um quadro lá do outro lado também, Meio colorido, Tá vendo? Tá, Mas não é meio suspeito, Não, E pelas plantas que eu conheço, Desde esse prédio aqui, Né, Geralmente tem uns quartinhos ali, Será que aquela parede não é falsa, Não é? Será? Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá ver, Vamos lá ver, Deixa eu dar uma olhada mesmo, Maluco, Não encontrou nada aqui nessa casa, Hein, Rapaz? Eu falei que não tem nada aqui, É, Rapaz, Pô, Eu tô vendo que você gosta mesmo de coisas exóticas, Bacana esse quadro seu aqui, Apartamento, Né, Todo preto e branco, Com essa parede toda colorida, Deixa eu analisar isso aqui, Ô Claudio, Chega aí, Oi, Aquele negócio ali em cima ali, Tá vendo ali, É aquele parada que os caras usam em show, Que é tipo holográfico, Tá ligado? Que produz essa parada, O cara tá fazendo uma parede falsa, Então parece, Porque ó, Tá descendo dele, Tá vendo ali, Pera aí, Se for holográfico, Eu vou atravessar ela, Se não for mudar com a cara na parede, Rapaz, Eu vou rir, Mano, Caraca, Será que é? 1, 2, 3, Vai dar merda, Que, 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 Que miser, Nossa senhora, Claudinho, Olha isso aqui, Caraca, Tão de bagulho aqui, Mano, Tô falando, Eu não sabia, Mano, Olha aqui, Toda produção aqui, Claudinho, Meu Deus do céu, Mano, Isso é doido, Tio, Esse cara vai apanhar agora, Rapaz, Não quero, Não, Não, Tá maluco, Como que tá maluco? O que, Claudinho, Chega aí, Caraca, É comércio, Então você tá produzindo maconha aqui mesmo, Né, Parceiro? Não tá sabendo nada não, 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 Tem sorte que meu supervisor não deixa de bater, Rapaz, Aquelas arvorezinhas lá, Seu pilantra, Né, Meu irmão, Ó, Você tá sendo preso, Rapaz, Vamos levar aí, Claudinho, Vamos levar aí, Depois a gente vai trazer o pessoal da perícia aqui, Pra poder ver essas drogas aí, Positivo, Vai, Maluco, Levanta aí, E outra coisa, Vamos puxar a capivara daqueles carros lá embaixo, Meu irmão, Isso aí mesmo, Vai, Levanta aí, Vai, Tá maluco, Vai, Vamos gemar essa miséria aqui, Pera aí, Pera aí, Fica quietinho, Rapaz, Deixa eu gemar você aqui, Pera aí, Vai, Amigão, Vai, 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 Segue, Vai, Vai, Obrigado aí, Doutor, Valeu, Tão por diante, Rapaz, Vai, Você gosta de mexer com essas porcaria aí, Né, O parceiro, Você acha que isso daí é vida, Tiozão? Rapaz, Não adianta você negar não, Tio, Você foi peguei flagrante, Fihão, Claudinho, Libera lá pra ele poder entrar, Claudinho, Faz o favor, Vou abrir a mão aqui, Tu tem sorte que tu é filho de playboy, Rapaz, Se não você apanhar aqui, Tem um condenado, Meu irmão, Deixar ele, Rapaz, Vai entrar na viatura aí, Cadê a chave, Tiozão? Tá aqui, Rapaz, Vê se ela abriu aí, Aqui, Vai, Vagabundo, Vai, Vai, Abre a porta com esse vagabundo, Abre a porta com esse pilantra aqui, Vai, Entra, Precisa entrar aí, Fica de boa, Seu vagabundo, Seu pilantra, Tu tem sorte que tu é filho de playboy, Se não você apanhar, Qual condenado aqui, Seu pilantra, Fica mexer com essas porcaria aí, Tiozão? Vambora, Claudinho, Para que esses malucos, Tem tudo na vida, Quer mexer com essas paradas, Ah, Bande de vagabundo, Acho que isso daí, Esses caras aí, É os piores, Você acha bandidão, Fih, Se um cara descer, Bateu de frente com disciplina de verdade, Com o irmão, Rapaz, Vai broxar, Deixa o cara da quebrada, Saber quem tá vendendo, É, Na quebrada dos outros ainda, Viu, Fih, Fica suado, Deixa ele, Vambora, Claudinho, Vambora, 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 Vambora,